Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir um jogaço no TAF 39 lá em Teresina, Piauí, que é Tavinho e Gui de Brasília enfrentando Vitor Real e Vitinho, então já vou pedir pra você deixar seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações, vire agora o membro FTV Lover, você vai concorrer a uma camiseta esse mês ainda da nossa lojinha especial para os membros FTV Lover, também acesso ao nosso conteúdo antecipado, antes que todo mundo e também o nosso grupão do WhatsApp, também se inscreva no canal da Liga Brasileira de Futebol e também lembrá-los que no dia 5, 6 e 7 de abril vai acontecer a Copa FTV Live GC Store na Arena do Momento, São Bernardo do Campo vai ser o nosso primeiro campeonato, vai ser uma resenha muito da hora, então não fique de fora, entre no nosso Instagram, arrobaftvel.live, clique no link da Bill e garanta a sua inscrição e bora pro jogo. Tavinho, autoriza a arbitragem, tá valendo, mais um jogo na tela pra você, mais uma partida do TARF39, já desce a primeira ali, o moleque ousadia sem dar chance pro azar, abrindo 1x0 na contagem, Vitinho e Vitor Real, Tavinho e Gui de Brasília. E aí, Vitor Real, saque no Gui, Tavinho, bola parecia espetada, tá viva ainda, mas não tem retorno, né? Não tem retorno, muito bem executado ali o chaque ataque do Gui, 1x1, resenha da arena. É, e o Gui, pra variar, né? Sempre muito cirúrgico, né? Quando ele aplica o pé, tá numa força sensacional, Gui, impressionante. Coisa linda, né? Coisa linda. A galera perguntando que parte que nós estamos, oitavas da chave dos vencedores. Quem passar vai às quartas. Aí o moleque ousadia, pingou legal, pingou pra trás, mais um ponto, 2x1. Vitinho também, né? Que vem numa fase muito, uma crescente muito grande, depois que ele... Jogos do ano passado, em 23. Ele vem crescendo absurdamente. É um garoto muito novo, né? E não tem ainda 21 anos de idade, se não me falo a memória. Ele é muito novo, o Vitinho, mas demonstra uma experiência, uma qualidade absurda. E o Mousadinha, vagabundo, acorda nessa bola de primeira, hein? É, sem massagem, resenha, sem massagem. É, o Vitinho que é lá de campo de Goitacazes, né? Cria do Novinho. É isso, né? O timaço que o Novinho tem, né? Excelente pessoa também. Agora a pinga ali de chaca, a bola bate e volta. Aí o Gui, levanta, Tavinho, vai lá em cima, tenta o ataque ali pra cima do Vitor Real. A Micasa não cai, mas vai voltar de graça. Tavinho, boa levantada, vem o Gui. Toma, quer de graça, pega lá que eu quero ver. Impressionante essa bola. Ele sobe muito, 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 Gui. Não tem areia pesada que o pare, né, rapaz? Olha a altura que esse cara põe. Não, tá no seu momento. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo grande no coração aí, também especial pro Novinho. Grande parceiro nosso aí, lá de campo de Goitacazes. Abraço, meu lindo. Vou chegar no teu CT aí, promessa, promessa. Vou chegar. E detalhe pequeno, a galera de casa tem uma rivalidade caseira aí em quadra, né, que é o Gui de Brasília e o Vitinho. Eles treinam lá na Arena Por do Sol, rapaz, onde a gente teve a oportunidade de conhecer no TAP 37. Alô, André Luiz, alô, galera do Por do Sol. Ah, mandar um abraço especial pro André Luiz, beijo grande pra Milena. Todo mundo lá da Arena Por do Sol. Tô louco pra voltar aí, fomos muito bem recebidos aí. Verdade. E é bom demais ter essa turma. Com certeza ele deve estar nos assistindo aí, porque ele tá sempre ligado. E tá ruim de paisagem lá, né? Nossa, cara, é o paraíso do futebol. Você que é aí da região tem que conhecer lá a Arena Por do Sol. É um paraíso, é um espetáculo. Jogar com aquela visão lá, então, aquela paisagem é ímpar. E foi em poucos lugares que me emocionaram na vida, naquela transmissão, naquela narração, na vitória do Índio e do Felipe na semifinal, levando os meninos pra decisão do campeonato. Ali, realmente, aquela atmosfera da galera é muito mais contagiante, né, rapaz? É, ainda falando que aquela edição, até pouco tempo atrás, era recorde de transmissão, né? É verdade, era recorde. Caiu no último CB Foot, né? Exatamente. Lá a gente quebrou um recorde de anos, cara, porque a última, a maior audiência foi no TAP na casa do Baixão. Ai, exato. Na sequência lá nós conseguimos quebrar. Ia cair. Antigamente era 12 e 500, batemos 17, 600, mas no CB Foot atingimos 22 mil em audiência, né? Então, só pra finalizar, ainda do TAP é a maior visualização do TAP foi lá da Arena Por do Sol, é isso? Exatamente. Então tá. No TAP lá é o gigante. Então tá. Drezinho, beijo grande no coração, meu gringo. Vamos junto. Aqui 4, Tavinho e Gui, virando a partida 3, Vitor Real e Vitinho. Tavinho já vai ali ajeitando a criança, né? Já vai colocando ela em cima do monte pra dar aquele pontapé certeiro. pra recolocar a Mikasa em jogo. É o TAP de número 39, é Teresina, Estado do Piauí. Tamo junto, meu povo. Vem o moleque ousadia, pedrada pro lado de lá, para na defesa. Vem o Gui, não, que a bola foi de segunda. Vitor Real deu um presente. Aí o Tavinho armou a bomba, vem o Gui, desarma ali o Vitinho. Vitor Real, mas deu aquela escape ali, derrubou o fio. Explode a Mikasa do lado de lá, 5-3. É, dá pra notar bem que lamenta muito o Vitinho aí, né? Esse erro aí. Também a rede ajuda, né? Quebrou ele ali. A bola toca na rede e quebra o Vitinho ao mesmo tempo. Abre dois de vantagem, Tavinho e Gui. Vitor Real, bola levantada, moleque ousadia, passa no vazio. Essa bola belisca na fita, Tavinho, se virou muito bem do jeito que deu, né? Agora é o Vitor Real. Toma, que é de engraçante, já vem ali no meio fundo. Derrubando mais uma, né? Derrubando mais uma, encurtando a diferença. 4x5. É, rapaziada do Tim Barcelos. Alô, Cavalão! Alô, Diego! Tamo junto, viu? Obrigado pela audiência. Vem aí, Gui. Tem estada firme, bateu no escudo o chamado Vitinho. Foi lá em cima, tenta o lobby. Boa girada na defesa do Tavinho. Que vem pra rede, tenta ali a diagonal pra trás! Tava fora! Essa ele encharcou de graça. Eu acho que tava fora, hein? O Vitor Real tava até bem ali na bola. Quando botou o peito do Pela, descuqueou e foi embora. Mas que defesa é essa, hein? Que defesa de lobby. Que defesa de lobby. Aí, ó, tava fora. É só pedreira, né? Não tem. Ali nessa areia é só macaco gordo, como se diz aí. Informando a galera, Brisa e Sandrei, Índio e Felipe já avançaram as quartas de final, chave dos vencedores. Agora o moleque ousadia joga pra fora o ataque. Nossa, aí o pedido de tempo é do lado de lá, hein? Pedido de tempo técnico solicitado por quem, então? Por Vitor Real e Vitinho. É, ele demais fica complicado, né? Alô, Marcão, louco, cê. É, a voz do futebol é prazer. Bom que tirei a hora de liga. Sauráça. E fera braba também. É, é o moleque da Bahia lá. Esse é fenômeno do microfone também, né? Um trabalho excepcional que faz aí o nosso querido Marcão. Aqui, 7 e 4, o tempo pedido. Já foi embora, já volta a subir o Mikasa. Lá pra cima do Vitinho. Aí o Vitor Real, boa levantada. Toma, que é de graça! Uma pedrada tatuando a Mikasa na concha do Tavinho, hein? Veja lá, ó. Levantada na uva. Sempre no detalhe aqui, você não perde nada. Você fica dentro da transmissão, dentro da quadra. Junto com a gente, eu, Vitor Covarde, Alexandre Nascimento, resenha da areia, Maurício Carvalho também trazendo as informações. E bola de novo ali pra cima do Gui. Tavinho, levanta. Vem o Gui de Brasília, também dá um chacataque fulminante ali pra cima do moleque ousadinha que não tem retorno nessa bola. 43 de vantagem, 8,5. E a vibração do Tavinho ali também foi contagiante, né? Já já eu passo pra vocês aí a atualização dos outros jogos da chave dos perdedores, tá? O Tavinho que é sempre muito intenso, né? Tanto como jogar, como se entregar pra dentro do jogo, né? É verdade. É o moleque ousadia. Cacetada defendida ali por dentro. Por do lado? Vai subir no contra-golpe, balança. Liga ali a sirene de alerta porque o contra-golpe vem pelo Vitinho. Covarde, Vitinho. Muito covarde, achando bem o fundo na paralela ali do Gui. Aproveitar e dar um abraço super especial pra Sorocaba inteira, que com certeza tá na audiência máxima. E tem muitos amigos aí torcendo por o Tavinho agora em quadro. Alô, Sorocaba. Vem a Mikasa de novo ali pra cima do Gui. Avinho, boa levantada, Gui mapeou legal. Vitor Real também faz a defesa pra evitar e o contra-golpe de linha seteiro, cara. Cai pra um a diferença, Rezenda Areia, 8x7. E já foi anunciado aí o Titio. Imagino que vai ser jogo. Índio Felipe versus Brisa e Sandrei. Poxa, jogão, hein? Valendo vaga na semi, valendo vaga no sabadão. Aí o Gui, toma, shark attack. Toma, que resolvedor de problemas. Enquanto isso, Gui não quer saber, né? O Sarrafo tá pegando. Vai passando por cima ali, né? Um pouco mais alto. O Sarrafo mais alto pelo Gui pra acertar o ponto. Do lado de lá, 9x7. 9x7 é o marcador. Galera perguntando, é tem a Mauri ganharam? Não, perderam pro Indy e pro Felipe. Foram pro lado da repescagem. Vem aí o Gui de Brasília. Saquem no moleque ousadia. Vitor Real levanta, coloca ele de frente pro crime. Ele não desperdiça, né, cara? Ele não desperdiça. De novo ele acerta o fundo quadra na paralela ali do Gui. Explorando bem lá no fundo. Pima! Certeiro fatal, né? Vitor Real se esforça. A levantada não fica tão alta. Tem que se esforçar também no contra-golpe. O moleque ousadia força muito bola pra fora. Décimo ponto, Tavinho e Gui de Brasília. Faltam até dois aí à frente dos adversários, né? É. E vai administrando bem, né? Porque vai colocando dois pontos. Em vezes o Vitinho e o Vitor conseguem diminuir um ponto e eles já retomam novamente a partida. É jogo pegado, né? Por enquanto, tá servindo o jogo. Tempo. Dez, oito, placar atualizado. Vem aí Tavinho pro serviço. Vem aí Tavinho pro saque. Traça a estratégia ali com o Gui. Você vai vindo os dois conversando aí, né? Com a mão na boca pra ninguém fazer a leitura labial. E o outro lado também não saber o que eles estão conversando. Vitor Real. Nossa, que defesa de lobby. Meu Deus, que defesa absurda do Guilherme. Na execução a gente vê aí, é bem demais. Um show de imagens também, né, Vitor? É um espetáculo à parte, né? Aí a levantada. Aí o Vitor Real chamando a diagonal, chamando a bola de segurança pra tentar não deixar a distância ficar daquele naipão que é impossível às vezes de pegar, né? Aí a levantada do Vitinho. Vitor Real malandro, aquele chacoalhado hipnótico. Tira completamente da marcação pra chegar ao oitavo ponto. Aliás, é um nono, né? Nono ponto. Aí o Gui, Tubarão voador de novo explode lá na coxa. É jogo de força, né? O Vitinho que não consegue dar sequência na jogada décimo segundo. Tá vendo, Gui? Doze e nove. Doze e nove e o bicho tá pegando. É, rapaz. O sol foi embora, mas o caldeirão continua fervendo e porculhando aqui em Teresina. Olha, a galera tá perguntando sobre a chave dos perdedores. Ainda não começou, tá, rapaziada? Assim que eu tiver informação, eu com certeza passarei pra vocês aqui. Tá lá embaixo. Em primeira mão, né? Aí a levantada. Toma, quer de graça. É na contramão mesmo, tá, rapaziada? É na contramão mesmo. Esse guia tá nada, meu parceiro. É, aproveitar aqui e mandar um abraço super especial aí pro Rafinha de Fortaleza, que faz um trabalho excelente lá do CT dele em Fortaleza. Inclusive tá presente aí na arena hoje ao vivo aí assistindo uma figura. Tá, Rafinha, abraço especial pra você, meu querido. Bom te ver aqui, viu? O que apronta aí o Vitor Real nesse ataque. Não apronta nada, cadar nada da rede, não deixa essa bola passar. É mais um ponto o Tavinho Gui que comemora, um ponto a ponto. Abriu uma boa vantagem. A importância que tem a continuidade na chave dos vencedores, né? Principalmente no calor que é aqui em Teresina. Se você for pro outro lado da chave, meu amigo, a estrada, ela é flamejante, né? E gigante. E amanhã começa às 10 da manhã, né? É. É, não vai ser... De novo, mesma bola. De novo a parede, chamada Rede Segura. Ali é o ataque do Vitor Real. 15 e 9. O Samuel Souza perguntou, covarde, o que achou da dupla de Teresina que saiu no Qualy? Gleicin e Pirê. Craques. Craques. Alô, Teresina. Se tiver alguém aí que consiga investir nesses meninos, tem talento pra ir longe, viu? Tem talento pra ir longe. Jogam demais, filho. Demais. E olha, por pouco não entraram na quinta vaga, viu? Quando foi fazer lá o critério, por dois pontos, eles não vieram pro sabadão de profissionais. É, e a gente costuma falar sempre, e é uma verdade, né? Que é um campeonato a parte, o Qualify, tão bom ou igual ao campeonato principal, né? Tal é a disputa, a qualidade dos jogadores, né? Então, é tudo uma semifinal, cada jogo do Qualify. Não, é um espetáculo. Não, é um espetáculo. Pra você ter uma ideia, vieram o Luciano com o Juninho do Rio, vieram... Murilo com o Carlinhos com o Carlinhos. Não conseguiu realmente jogar, e o Tinho ontem jogando na Liga Nacional teve também um desconforto, né? Que ele preferiu não participar. Com isso, foi pro critério do quinto colocado. Como não tem quinto colocado, foi pra pontuação. Por dois pontos, os meninos da casa aqui, né? Como a gente já falou, o Gleicinho e o Pire, ficaram de fora. Então, entrou aí o Murilo e o Carlinhos. Por isso também a importância, né? Dos atletas seguirem participando, os que sonham realmente em estar nesse primeiro escalão, seguirem participando do Qualify. Do Qualify, porque vale a pontuação, a participação dele, e num critério que nem esses aí, conta a ponto. Exatamente, conta a ponto muito, né? Lembrando que o Indy e o Felipe vieram muitas vezes do Qualify também, né? Várias vezes. E hoje já entram direto, né? Várias vezes vieram do Qualify. 17 a 12. E hoje são aí... Segura carimbada aqui no nosso profissional, né? Agora é match point para Tavinho e Gui. Pode ser a bola decisiva do jogo, 17 a 12. 17 a 12, vem Tavinho para o serviço. Lá para cima do Vitor Real, Vitinho, Vitor Real, subiu, ficou atrás. Não passa essa bola, é fim de jogo. Acabou-se. 18, Tavinho e Gui. É, termina o jogo e... É isso, meus amigos. Vitória tranquila de Tavinho e Gui de Brasília. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto, hein? FTV Live, o seu futebol, ali, ao vivo.